oi gente tudo bem com vocês eu espero que sim gente a receita de hoje é uma receita fácil rápida de fazer tem e eu tenho certeza que todos vocês vão amar gente faço não é uma receita cara é uma receita barata e dá pra vocês usar qualquer dia recebendo uma visita recebe pra vocês é no dia a dia eu vou fazer pra marmita dos meus filhos tá gente é deliciosa e eu fazia essa receita muito na casa da minha família vou usar uma carne gente essa carne ela é deliciosa gente essa carne aqui é braço olha o nome dessa carne é braço ela vem com osso ou vem assim olha vocês podem pedir para o açougueiro de vocês é para cortar tá gente minha mão já está higienizada então vamos ver como eu faço braço braço essa carne deliciosa e vocês podem colocar outros ingredientes que vocês quiserem tá então gente aqui eu tenho um quilo de braço tá gente eu vou usar uma mandioquinha ou batata baroa uma cebola grande uma cenoura grande vou usar que eu tenho dez batatinhas essas batatas aqui gente as batatas bolinha tá eu tô usando as maiorzinha tá eu vou tirar casca dela vou usar dois tomates gigante o suco de meio limão porque esse limão aquele tem muito líquido aqui eu vou usar uma colher de de chá de chá de páprica uma colher de chá de chimichurri uma colher de chá de meu tempero e uma colher de chá bem cheia de sal tá vou usar quatro dentes de alho gigante olha gente gigante e a nossa pimenta primeiro eu vou colocar o nosso sal aqui ó vou deixar ela marinar um pouco o nosso chimichurri o meu tempero o meu tempero aquele a páprica e vou usar um pouco de chou aqui é mais ou menos uma colher de sopa de chou você tá gente Ó uma colher de sopa de Chou tu E vou usar o suco de meio limão Olha gente, como tem bastante Ai não Gente, desculpa aí, eu pensei que estava filmando Eu colocando os ingredientes, olha Mas está tudo aqui, tá gente? Os ingredientes aqui, para vocês verem Agora eu estou colocando o suco de meio limão E vou amassar o alho e vou colocar Desculpa aí, tá? O suco de um limão, vou mexer E vou amassar o alho e picar a cebola Então gente, eu misturei aqui Olha os temperos, olha como ficou Agora eu vou colocar o alho Já amassadinho o nosso alho Vou misturar de novo o nosso alho E vou colocar também a cebola Gente, eu vou deixar aqui marinando Uma hora, uma hora e meia, tá bom? Aí depois eu volto com os temperinhos Já a nossa carne já marinada E com o tomate picado, tá bom? Olha gente, eu vou colocar aqui um pouco de azeite Olha, na nossa panela Que está já aquecida Mais ou menos, gente Uma colher e meia, duas colheres Maria, eu não uso azeite Eu uso óleo, gente Eu uso a gordura Que vocês são acostumados a usar Agora, olha a nossa carne Já marinou Olha como ela está bonita, gente Eu coloquei o papel filme É para colocar na geladeira Para não pegar cheiro Por quê? Porque está calor, gente Aqui na minha região Tá? Agora eu vou colocar a nossa carne Aqui na panela Que ela vai selar um pouco, tá? A gente vai dourar um pouco, tá? Para a gente colocar a água Aí depois a gente vai colocar o restante dessa cebola Com o nosso tomate E aqui, olha Esses temperinhos, ó Aqui tem pimentão Já vou colocar aqui, olha Misturar com a cebola Aqui tem duas colheres de pimentão, tá? É que é grande, tá? E eu deixo congelado, gente Aqui tem uma pimenta de cheiro, ó Que é para dar um sabor gostoso Se vocês não são acostumados a pimenta de cheiro Não usa Gente, o meu tempero Por que que eu não coloco louro? Não coloco mais tempero? É... Por quê? Porque tem no meu tempero, tá? Por isso que eu faço a carne só Ou a carne com o frango Só com esses temperos Porque no meu tempero Tem bastante tempero, tá? Se vocês quiserem Vai ficar... Vocês assistem o vídeo do meu tempero Usando o meu tempero no dia a dia, tá? Olha, gente Como tá, ó O cheiro verde O pimentão Aqui tem, ó Salsinha e cebolinha Agora, ó E os tomates já estão já picados Gente, esses tomates aqui É dois tomates gigantes Italiano, tá? Olha, já estão picados Sem semente, tá bom? Agora eu vou deixar Dourar a nossa carne Pra colocar os nossos temperos Tá bom? Gente, olha Já secou todo, ó Aquele caldinho Aquele temperinho Já secou Olha como está, olha Agora eu vou acrescentar, ó E a carne, ó Está bonita Está douradinha Olha que bonitão Tá bonitona Gente, tá um cheiro Agora eu vou acrescentar aqui, olha O restante do tempero, ó Dos outros temperos Olha como está, ó Gente, pensa no cheiro Maria, por que você tira A semente do tomate? Gente, então Eu sou acostumada A tirar a semente Do tomate, tá? Então eu tiro, tá? É, se você não é acostumado Não quiser tirar Não tira, tá bom, gente? Olha, gente Como a nossa carne está, olha Aqui, gente Eu deixei já fervendo Pra adiantar o processo De cozimento, olha Deixei fervendo aqui Um litro e meio de água, tá? Está fervendo Agora vamos colocar Essa água aqui, ó Até cobrir, ó Cobriu bem, ó Agora eu vou Não vai nem um litro e meio, tá? Agora, gente Eu vou Foi mais ou menos Um litro e Duzentos Trezentos ml, tá? Ó Eu vou tampar Nossa panela Aí quando começar O tititi Gente, vocês Contam Vinte e cinco minutos Tá? E desliga Enquanto isso Eu vou descascar Os nossos legumes Que é pra gente Colocar, tá? Os legumes Tá bom? Aí eu volto Colocando os legumes Gente Olha Vamos contar Vinte e cinco minutos Quando começar o tititi Conta vinte e cinco minutos Aí desliga Deixa sair o ar Da panela de pressão Tá? Aí quando sair o ar Da panela de pressão Destampa A gente vai Destampar Gente Fogo baixo Tá? Não é no fogo alto Olha Já abaixou o fogo Gente O fogo alto Não cozinha Vai queimar O alimento De vocês Aí eu venho Pra gente Colocar os nossos Legumes Tá bom? Gente Passou-se Os trinta minutos Ó Eu abri Já a nossa panela Olha Aqui Olha Eu vou furar Pra vocês Verem como está Cozido Ó O gafo Está entrando Tá macio Ó Gente Ó Tá macio Ó Agora gente Eu vou passar ela Pra panela Tá? Pra colocar os nossos Legumes Gente Eu passei Pra panela Ó Agora eu vou colocar Os nossos legumes Aqui Vamos colocar Na panela de pressão Porque Maria Você não cozinha Junto Então gente Eu não cozinho Junto Por quê? Porque os legumes Tira o sabor Da carne Tá? É uma dica Aí pra vocês Tá? Vocês Cozinham Separado Porque senão A carne Fica Os legumes Fica saboroso E a carne Fica Sem sabor Tá gente? Agora ó A quantidade De água Gente É o suficiente Olha Vocês estão vendo Cobriu aqui Aí vai cozinhar Aqui só por Quatro minutinhos Tá? Eu vou ligar O fogo Quando começar O tititi A gente conta Quatro minutinhos E desliga Tá? Fogo baixo Gente Gente Já passou Os quatro minutinhos Olha Já saiu o ar Da panela de pressão Olha Aqui está Os nossos legumes Ó Tá? Já está cozida Vou passar agora Aqui pra nossa carne Gente Olha o resultado Da nossa carne É como ficou Gente Gente Tá uma delícia Eu espero Que vocês façam E que vocês gostem Gente Vocês podem fazer Um prato Saboroso Maravilhoso E com uma mistura Barata Tá bom Gente Olha Eu não vou aparecer Pois aqui está Muito calor Estou com Estou suando demais Tá gente Gente Eu já espremitei Olha as batatas Tá molinha Tá molinha Gente Olha Tá uma delícia Tá gente Muito obrigada A todos vocês E até o próximo vídeo Não se esqueça De deixar o like De comentar Curtir E se inscrever No canal E ativa o sininho Pra receber As notificações Que tem vídeo novo No canal E até o próximo vídeo Tchau Beijos Tchau